O legal vai ser a gente assustar alguém saindo na água com um buff. Meu Deus! Cara, que susto! Eu queria fazer com alguém, ele fez comigo. Pensa que meu coração foi a mil agora, cara. Ah, vamos lá! Treta, mano! Fala, garotada, tudo tranquilo, meus queridos? O vídeo começou como, mano? Tenso pra caramba! Eu acabei de entrar aqui com o meu novo dinossauro, o Sarcosuco. Olha só, que coisa linda, mano! Já que a lesão tá na área. Eu achei que eu tava sozinho aqui nesse lago. Quando apareciam um bando de crocodilos, cara. Bando de Sarcosuco... ... disputando o território com o espinossauro, cara. O negócio aqui tá perigoso aqui pra mim. Eu acabei de entrar farmando aqui. Fazendo algumas missões. Em carcaça aqui, eu tô tranquilo. Eles tão brigando feio ali na frente, cara. A gente tá no servidor Realismo Pet of Brasil. Se você também quer participar de gameplays aqui no canal, é só entrar nesse servidor, me adicionar e ser feliz, meus queridos. Barriga cheia. E aí, na minha missãozinha ali, pra gente upar mais rápido. Elas continuam ali na briga. Estão aqui, ó. Carcaça aqui. Eu vou passar direto, mano. O crocodilo deles é grande. Quatro crocodilos. Martaram um. Vindo aqui, ó. O cara foi pescar. Correu com um peixe na boca, mano. É isso. O cara simplesmente morreu com um peixe na boca, cara. Vou dar uma afastada. Vamos ver a briga. Vamos lá. Três espinos. Três espinos, cara. No caso, eram quatro, né? Vou pegar aqui as minhas esponjas. Boa. Eu entrei e nem sabia que estava esse bando todo aqui de... Minossauro. Quanta gente na água nesse lago. É o lago mais movimentado. Porém, parece que quem manda no lago aqui são os crocodilos, hein? Os arco-sucos estão dominando ali, velho. Então, pedi para me juntar ao grupo. Tem uma quantidade específica. Eu não sei quantos tem ali. Quando eles estão no meio da treta, não posso interferir agora. Me afastar ao máximo. Ainda tem carcaça ali. Eu não sei se eles vão continuar brigando. Vamos por enquanto. Vamos terminar. Bem pouquinho. Só uma. Esponjinha. Não chata, hein? As esponjas aqui ficam paradas. Com a pedra ali na frente que elas ficam juntinhas. Porém, parece que passaram o rapa já, mano. Todas. Lá não tem mais nada. Coletão. Coletar algas. Então, quero crescer esse carinha aqui. Primeira vez jogando de saco-succo. Já entrei com ele. Outro servidor. Porém, só para ver mesmo. Para testar. Acabei nem jogando tanto com ele. Mas estou gostando bastante, cara. Eu pensei que eu ia estar sozinho nesse lago, né? Estava cheio quando eu cheguei. Na verdade, eu nasci aqui. Paguei bem grande. Para lá que está a treta. Galera, muito obrigado a todos que já chegam deixando o like no vídeo. Conta bastante aqui para o canal. Não custa nada se você não deixou o like. Um tempinho aí para você deixar esse like, tá? Me ajuda demais. Dá uma forcinha aí para o nosso canal, tá? Eu quero agradecer a todos os novos inscritos. Tenha vontade para interagir, comentar. E outros vídeos aí no canal também, se quiserem assistir. Vai com tudo. Cara, a gente está... A missão aqui é a melhor que tem, cara. Fazer aqui. Ele é bem mais rápido, ó. Este também na dele é boa, hein, cara? Gostando de ver. A missão agora é caçar um herbívoro. Vou conseguir. Herbívoro ainda. O herbívoro tem pouquíssimos herbívoros, cara. Pouquíssimos mesmo. Pessoalmente eu vejo um herbívoro aqui. Peixe. Peixão. Homem, vamos deixar ele aí. Legal vai ser a gente assustar alguém. Saindo na água com um buff. Tem que ter um buffzinho de habilidades. Aqui, ó. Vizinha. Linda, né? Carinhas. Acá. Então, beleza. Aqui as habilidades, a gente está quase adolescente. Falta pouquinho, ó. Aqui é o buff. Atível para receber um curto aumento de velocidade para frente. Bacana, né? Então, meus queridos. Vamos tentar crescer esse carinha aqui. Como eu consegui terminar essas missões. Um herbívoro. Lembrando que aqui é um servidor realista, tá? Então, a gente tem que deixar o máximo para vocês escutarem aí os áudios do que a gente está ouvindo também. Faz com que você fique imerso na gameplay que está assistindo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Não tem herbívoro para cá. Vou ter que fazer uma pequena migração. Para um outro lado. Parece até que é o dono do lago. Eu não vi o tamanho daqueles que estão ali na frente. Mano, que briga louca. Infelizmente, eu não peguei a melhor parte da briga. Eles já estavam brigando enquanto eu estava farmando aqui. Olha só. Lindo, né? Quase todas as minhas thumbnails são no pôr do sol. A cor fica mais... Não tem porquê, mas fica muito mais lindo. Beleza. Vamos olhar o mapa. Vamos sair daqui e encontrar um herbívoro. Vamos descer esse lago todo aqui. Tem isso tudo aqui. Meu Deus! Cara, que susto! Mano, que susto! Engraçado, velho! Ai! Engraçado, velho! Então, vamos lá. Vaza, 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 vaza! Susto, mano! Vaza, vaza! Mano, o cara me deu um... Enorme, cara! O que eu queria fazer com alguém, ele fez comigo! Pensa que meu coração foi a mil agora, cara! A ação foi como, mano? Fizera a cem, rápido de volta! E esse cara estava envolvido naquela briga toda que estava ali atrás, né? Enquanto ele não está descendo, provavelmente ele pode estar vindo atrás. Ele deve estar com fome. Ah, ele está vindo dali. Bora. Não tenho como brigar com esse cara. Primeiro, eu sou nem adolescente, mano. Segundo, não sei se um sarcosupo ganha no combate com espino adulto, não, hein? Sarcosupo adulto, espinosauro? Corrijam aí. Falem aí, vocês, se ganham ou se não ganham. Mas eu acho que não ganha não, cara. Estou descendo a cachoeira mesmo. Tem alguém por aqui. Vou fazer a missão aí de caça. Eu acho que eu não vou conseguir aqui nesse dia. Está muito longo procurando por um herbívoro e compensa tanto. Meu Deus do céu, cara. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Mano, tem dono de lago já aqui, velho, nesse jogo. Outro susto. O cara estava parado bem ali. Green Hell? Esse aqui é Green Hell. Não sei mais ou menos como farmar. Nosso crocodilozinho vai ficando por aqui, meus queridos. Mas nós iremos logar com outro Dino, tá? Mano, que engraçado, velho. Dois sustos no mesmo jogo. Na mesma gameplay, cara. Como não, né? Vou colocar o dele para se descansar um pouco. Algumas missões ali. Eu vou deixar ele nessa região mesmo. E fazer mais quando eu relogar, tá? Para outro Dino. Lembram desse cara aqui, né? Ah, vocês lembram, mano. O baroto está de volta, meus queridos. Que coisa linda, mano. Magaçauro adulto. Dificilmente você vê um herbívoro nesse servidor do Pet of Brasil. E não, hein? De volta. E eu estou com bastante fome, cara. Para achar comida. O mapa não mostrou comida. Então a gente vai ter que se botar por si só. Está bem grandão mesmo, cara. Difícil para alguém se enfrentar esse carinha aqui. Combate. Coloca medo, mano. Provavelmente o maior herbívoro aqui do servidor. Não vi nenhum amagasauro adulto. Na verdade, não vejo muitos herbívoros aqui. Parece mais um servidor de PVP. A galera... Segue o realismo à risca. Porém... Gosta de treta. Coisa por aqui. Coleta as nozes. Herbívoro. Dá uma olhada? Vou dar uma acelerada aqui. Se não está batendo. Encontrar comida. Está lá. As missões que eu peguei ali são do pântano lá embaixo. Está pedindo para ir para a Green Hell. O que eu vou fazer, hein? Uma pequena migração. Com certeza a gente vai encontrar com aquele espino, cara. Será que vai ter um PVP? Dá para fazer essa missão aqui, eu acho, no meio do caminho. Tá. 25. Passou aqui do lado, mano. Pá. 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 Muito lindo, né, mano? Estamos em Green Hell Muito crocodilo aqui, cara Muito Cuidado Vou atravessar essa água Mas estou com fome, né? A gente faz o que faz Para a comida Tem que lembrar onde que tem comida aqui Em Green Hell, bem grande, né, cara? Missão para cá Bastante fome, cara Não tem frutinha Olhar aqui Cogumelos, né? Bactários Tá bem agitado, hein? Tá agitado Acho que ali embaixo tem comida, cara Olá Lactários Olá Lactários Comida Comida, mas tem missão Precisa das missões para trocar skin, né? Para comprar outras habilidades também Vou olhar aqui como é que está meu Lactário de habilidades 900, ó Aumento de defesa E raio de tiro A coxa de velocidade É isso Eu tenho 800, né? Lembrei disso Não tem mais habilidades, né? São só essas mesmo Então beleza Então a gente precisa farmar mais um pouco, cara Para pegar essa habilidade Depois Focar em comprar skins Deixar o nosso cara mais imponente ainda Focar skin A lógica das skins aqui nesse servidor realista Vai ser Simplesmente para localidade Por exemplo Estamos no deserto Ficar skin Mais próxima possível Colocar onde a gente está, entendeu? No caso seria Marrom Aqui, por exemplo Tá tipo no meio de uma floresta Seria verde Então vamos seguir a naturalidade aí Menos Nada de comida Por enquanto Essa região aqui Eu não lembro Para herbivore Onde tem comida, cara Mas No mapa Bastante comida Muita Eu acho que eu vou passar direto para lá, hein? Passar direto para lá É o que a gente ficar esperando aqui Para a morte, hein? Passar direto para lá Vai estar a missão dos lactais aí E Para a migração Uma nova migração Em busca de comida Dessa vez Tem bastante melão Local perigoso? É Porém Olha o meu tamanho, né Meus filhos Perigoso Até que ponto Onde a gente tem que perguntar Por que A gente tanca Muita coisa, hein? Realmente agora Que eu vou comprar Isso aqui Eu já vou poder comprar Minha esquina Nossa Nossa Vocês Sacanagem, né? Sacanagem Comprar isso aqui não Comprar minha habilidade Ó, a missão de pegar nozes Nozes tem que pegar, né? Aqui, ó Dá para a gente completar, eu acho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso você verá nos próximos capítulos. Valeu, meus queridos. Estamos juntos. Obrigado pelo seu like. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua inscrição. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E, é claro, não deixe favoritar para não perder os próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.